A Graça e a Paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estejam com todos vocês, queridos irmãos Quero começar hoje uma série de duas mensagens baseadas no livro de Atos, no capítulo 27 E nessa primeira mensagem vou fazer a leitura dos versos 9 a 11 Assim diz a palavra de Deus Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum Admoestava aos Paulo, dizendo-lhes Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa com dano e muito prejuízo Não só da carga e do navio, mas também da nossa vida Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que é o que Paulo dizia Vamos orar? Pai Celestial, te damos graças pela bênção desse dia pelo dom da vida, pela saúde Pela provisão de cada uma de nossas necessidades Pedimos perdão pelos pecados cometidos contra ti E oramos para que nos ajudes a compreender a tua palavra Vale ao nosso coração Nós oramos agradecidos por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Amém Eu quero começar hoje uma série de duas mensagens baseadas no capítulo 27 de Atos Em 1991 um fenômeno atmosférico raríssimo aconteceu quando duas tempestades colidiram no Oceano Atlântico Norte fazendo com que ondas de um que eram equivalentes a um prédio de 10 andares com ventos de 200 km por hora acontecessem e essa tempestade ficou conhecida como a tempestade perfeita Naquele ano e durante aquele evento um pequeno barco pesqueiro conhecido como Andrea Gale desapareceu com todos os seus tripulantes a bordo A história daquele barco e dessa tripulação ficou muito conhecida porque ela foi retratada num filme chamado Mar em Fúria foi estrelado por George Clooney e Mark Wahlberg O que aconteceu naquele dia é que o rádio e o fax que estavam instalados na cabine do barco tiveram algum problema falharam e eles navegando sem saber que estavam indo diretamente de encontro ao olho daquela tormenta do século Há uma cena naquele filme impressionante que mostra a tentativa inútil do capitão de vencer uma onda gigantesca que simplesmente virou o barco André Gale de vencer de vencer de vencer de vencer de vencer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas tem um outro amigo que é Aristarco Ele aparece no verso 2 Quem é esse Aristarco? Ele é um servo Livre, ele é um escravo Por opção Ele é escravo de Paulo Porque ele quer ajudar Paulo Ele quer andar com Paulo Ele quer fazer as coisas para Paulo Você já teve um amigo? Uma amiga assim, que está pronto A ir com você no aeroporto Só para carregar sua mala Ah, quando Deus coloca esses Aristarcos Na nossa vida Quão preciosos eles são Agora Por que Deus começa Com verdadeiros amigos? Porque Deus nunca Pretendeu que estivéssemos Atravessando uma tormenta Sozinhos Deus sabe que Ninguém consegue sobreviver A algumas situações sozinho Ele 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 traz esses amigos Quer queiramos Quer não Nós precisamos Uns dos outros Então se você pensa Que você pode viver A vida cristã Sozinho Ou sozinha Nunca vai descobrir Esse Deus das tempestades As tempestades São feitas Para que nós aprendamos A depender Da graça de Deus E Atravessar As adversidades Na companhia De nossos amigos Um tempo atrás Eu li de uma Antiga Lenda judaica É lenda É só uma ilustração E diz que um anjo Se aproximou Do criador E disse Senhor eu Eu vi os humanos E fiquei intrigado Com uma coisa Por que as pessoas Da terra Têm apenas Uma asa Nós anjos Temos duas Aí podemos voar À vontade Para onde nós quisermos Mas os da terra Com uma única asa Nunca vão poder voar Então diz a lenda Que o criador Respondeu É verdade Fiz os humanos Com apenas Uma asa Mas eles Podem voar Sim Só que para isso Precisaram Sempre Da asa De um amigo Assim os dois Poderão voar Se estiverem juntos Para voar Terão que ajudar Uns aos outros É claro É só uma ilustração Para valorizar O princípio da amizade E isso foi muito Muito claramente Colocado No livro de Eclesiastes No capítulo 4 Que diz assim Melhor é serem dois Do que um Porque se caírem Um levanta o companheiro E também Se dois dormirem juntos Eles Se aquentarão E se alguém Quiser prevalecer Contra um Os dois Lhe resistirão O cordão De três dobras Não se rebenta Com facilidade Mas É claro que Prover amigos Que nos vão fazer Companhia Durante uma tormenta É só o primeiro passo Deus não para aí Em segundo lugar Deus nos prepara Para as tempestades Avisando Que ela está Próxima Nos versos Sete a dez Nós lemos Navegamos Bem devagar Vários dias E com grande dificuldade Chegamos em frente Da cidade De Quenido Como o vento Não nos deixava Continuar Naquela direção Passamos pelo cabo Salmona Da ilha de Creta E seguimos Pelo lado sul Daquela ilha O qual é Protegido dos ventos Assim Fomos navegando Bem perto Do litoral E ainda Com dificuldade Chegamos a um lugar Chamado Bons Portos Perto daquela Perto da cidade De Laceia Ficamos ali Muito tempo E tornou-se perigoso Continuar a viagem Porque O inverno Estava chegando Então Paulo avisou Homens Estou vendo Que daqui Para diante A nossa Viagem Será perigosa Haverá Grandes Prejuízos Não somente Com o navio E com a sua carga Mas haverá Perdas De vidas Algumas vezes Estamos indo De encontro A uma tempestade Mas não percebemos Deus revelou A Paulo Que a tempestade Viria E ele tentou Evitar que o barco Partisse A Bíblia diz Em Provérbios 12 O tolo Pensa que Sempre está certo Mas os sábios Aceitam conselhos Muitas vezes Estamos tão Determinados A fazer Alguma coisa Que nós Não ouvimos O aviso De tempestade Então Felizes São aqueles Que ouvem Os servos De Deus Que os avisam Das tormentas Eu li um provérbio Que diz assim O bom marinheiro Resiste a tormenta Que ele não pode evitar E evita A tormenta Que ele não Pode resistir E aqui Eu queria dar Uma palavra Para os jovens Porque as últimas Pessoas que os jovens Querem ouvir São os seus pais Só que Deus Colocou Os nossos pais Com um alerta Alerta de uma tempestade Como é que você acha Que eles sabem Que algumas amizades Com pessoas erradas Vão acabar mal Para você Não precisa ser gênio Só precisa ter Experiência Olha Quantos adultos Quantos pais Dariam tudo Para voltar No tempo E ouvir Os pais Deles Dizendo Filho Não é por aí Minha filha Não vá Por esse caminho Portanto É bom ouvir O que Deus fala Através dos nossos pais E Deus avisou Por meio de Paulo Aquela tripulação A viagem Corre perigo Fiquem onde vocês estão Mas no nosso texto O oficial Romano Que é responsável Por aqueles prisioneiros Tinha mais confiança No capitão Do navio Do que em Paulo Aquele porto Ali onde eles estavam De fato Não era bom Para passar o inverno Então a maioria Da tripulação Achava que eles Deveriam Sair de lá E tentar chegar Em Fênix Aqui Nessa parte Da narrativa Nós identificamos Dois erros Cometidos Por aquele oficial E pelo capitão Primeiro É o erro De dar ouvido Aos especialistas Em vez de ouvir A mensagem De Deus Por meio de Paulo E o segundo erro É ouvir A maioria Quando a gente olha A história de Israel Que ficou Rodando Ficou em círculo Por 40 anos Andando No deserto Para cobrir Um percurso Que poderia ter sido Feito em poucas semanas Por que esse tempo todo? Pelo erro De ouvir a maioria Enquanto Moisés Estava no monte Recebendo a palavra De Deus Arão Ouvir a maioria Do povo Pedindo para fazer Um ídolo E eles Fizeram Um bezerro De ouro Por causa Desse pecado Milhares De pessoas Nunca Viram A terra Prometida Qual a maneira Mais segura De o povo De Deus Atravessar Uma tempestade A carta Aos hebreus No capítulo 13 Diz Obedecei Aos vossos guias E sede submissos Para com eles Pois velam Por vossa alma Como alguém Como quem Deve prestar Contas Para que façam Isso com alegria E não gemendo Porque isso Não aproveita A vós outros Feio Walterton Tem uma frase Que ele diz assim O único barco Seguro Numa tempestade É a liderança Então aprendemos Uma coisa Deus nunca fala Com a maioria Ele fala Através Dos seus profetas Ele fala Pelos apóstolos Ele fala Pelos pastores Pelos seus líderes Deus usa Os seus servos Para nos avisarem Das tempestades Então ouçam Os avisos De Deus Você que está Me ouvindo Eu não sei Qual é A adversidade Que você Atravessa Não sei Se você Precisa De alguma Orientação Mas uma coisa É certa Deus está Falando no meio Da tormenta Ouça Ouça Os seus líderes Ouça As autoridades Que Deus colocou Sobre sua vida Neste momento Deus tem uma palavra Para alertá-lo Para protegê-lo Através dos seus líderes Em terceiro lugar Nesse texto Nós aprendemos Que na tempestade Deus nos ensina A limpar o confés O nosso texto diz Nós levantamos Âncora E fomos navegando O mais perto Possível Do litoral De Creta Mas de repente Um vento muito forte Chamado Nordeste Veio da ilha E arrastou o navio De tal maneira Que não podemos fazer Com que ele Seguisse na direção certa Por isso Desistimos E deixamos Que o vento Nos levasse E a terrível tempestade Continuou No dia seguinte Começaram A jogar A carga No mar Quando a tempestade É inevitável E nós estamos Dentro dela Deus começa a trabalhar É o lado de Deus Que só se revela Na tempestade Tempestades São instrumentos Poderosos Na mão do nosso Deus Para nos aperfeiçoar Porque as tempestades Nos ensinam O que realmente Importa Ou seja O kit De sobrevivência E é numa tormenta Que nós temos que fazer Uma limpeza No convés do barco Jogar A carga Desnecessária Fora Porque durante a vida Meus irmãos Nós vamos acumulando Muita tranqueira Muita coisa inútil Que vão Ocupando o espaço E no meio De uma tormenta Elas pesam Para a gente Manejar o barco Por isso é preciso Nós precisamos Nos desfazer Dos entulhos É preciso Limpar o convés Então na tempestade Primeiro lugar É preciso Limpar o convés Do consumismo Desnecessário Quando somos Lançados No meio De uma Uma tormenta Financeira A primeira providência Que deveríamos tomar É limpar o convés Do vício De consumir Eu conheço Pessoas que vão Ao shopping Para fazer compras Só para se Aliviar da ansiedade Ficou ansioso Vai e compra Parece que dá Um Relaxo Um dia Um dia Eu li Uma frase Que dizia Assim O consumismo Doentio É comprar O que você Não precisa Com um dinheiro Que você Não tem Para impressionar Pessoas que você Não conhece Pois bem O consumismo Vai tornando O barco Cada vez mais Entulhado Mais pesado Mais difícil De manobrar Lembremos-nos Lembremos-nos Do que Jesus Disse em Lucas 12 Ele disse Preste atenção Tenha cuidado Com todo tipo De avareza Porque a verdadeira vida De uma pessoa Não depende Das coisas Que ela tem Mesmo que sejam Muitas Então Na tempestade Aprendemos que Quanto menos Cobiçamos Quanto menos Possuímos Mais leve Nos tornamos E mais Facilmente Manejamos O barco Contra os ventos E contra a tempestade Outra coisa Que temos que limpar É preciso Limpar O Convés Da Vaidade Porque Numa tormenta Nós vemos Muito claramente Quanto tempo E quanto recurso Nós gastamos Em coisas Que nada Nos preparam Para uma tormenta Olha Eu não estou dizendo Que você não deve Praticar um esporte Cuidar da sua saúde física Ou Ir ao Salão de beleza Em Em algum momento Mas O fato é que Quando enfrentamos Uma tempestade Não vai importar Se você está Acima do peso Ou se a sua roupa Está fora de moda Ou se o seu cabelo Parece uma Uma vassoura De piaçaba O que conta Na tempestade É se o coração Está protegido Com a couraça Da justiça O que conta Na tempestade É se a sua cabeça Está protegida Com o capacete Da salvação O que conta Numa tormenta É se os seus pés Podem andar Depressa Porque eles estão Protegidos Pelas promessas Do evangelho O que conta Na tempestade É se o escudo Da fé Está intacto E pode proteger você Das lanças De fogo Do inimigo O que conta Na tempestade É se a espada Do espírito Que é a palavra De Deus Está segura Na sua mão Por isso As tormentas Nos ensinam A gastar Mais tempo Com Deus Mais tempo Meditando Nas promessas De Deus Mais tempo Com os valores Eternos Em terceiro lugar É preciso Limpar o convés Da nossa rebeldia E insubmissão A Deus O maior De todos Os pesos No convés Nosso barco Está dentro De nós mesmos Somos nós E o problema Não é O que fazemos Mas o que nós somos Essa situação Foi muito bem descrita Muito claramente Na carta de Paulo aos Romanos No capítulo 7 Quando ele diz Porque eu sei Que em mim Isto é na minha carne Não habita Bem nenhum Pois o querer O bem Está em mim Não porém O efetuá-lo Porque não faço O bem que prefiro Mas o mal Que não quero Esse faço Desventurado Homem que sou Quem me livrará Do corpo Desta morte Na tempestade Na tempestade Vamos jogar fora A carga mais Preciosa Para a natureza Humana A sua vontade Precisamos Nos submeter Completamente A Deus E jogar fora A vontade De encontrar Prazer Naquilo que Desagrada Deus A carta A carta aos hebreus No capítulo 12 Diz Assim nós temos Essa grande multidão De testemunhos Ao nosso redor Portanto Deixemos de lado Tudo o que nos atrapalha E o pecado Que se agarra Firmemente em nós E continuemos A correr Sem desanimar A corrida Marcada Para nós Livre-se De todo o peso Livre-se Do pecado Em sua vida Deixe tudo Aos pés De Jesus Jogue fora Tudo o que impede Você de navegar Tranquilo Diante de Deus Eu quero concluir Essa primeira Parte Dessa mensagem Ou essa A primeira mensagem Dessa série Do lado de Deus Que só conhece Só se conhece Nas tempestades Eu quero terminar Essa mensagem Com três desafios O primeiro Tome a decisão De procurar amigos Que ajudem você A enfrentar Uma tormenta Tenha certeza De que você pode contar Com pessoas certas Nos lugares certos Na hora certa Você sabe Qual é a grande arma Do diabo Para vencer os crentes Hoje A solidão E o isolamento Olha Cristãos Sem amigos Sem irmãos São presas fáceis Para o devorador Nós precisamos Viver em comunidade Precisamos uns Dos outros Então Em segundo lugar Preste atenção Nos avisos De Deus Cuidado Cuidado com os especialistas Que vem com grandes estratégias Mas que fazem você Andar na direção Contrária Ao que Deus planejou Na sua vida E olha Cuidado Para não Seguir com a maioria Dê ouvido Dê ouvido aos líderes Que Deus coloca Na sua vida Porque é por eles É através da mensagem Deles Que Deus vai livrar você Das tempestades Terceiro lugar Mantenha o convés Limpo Livre-se do peso Desnecessário Livre-se dos embaraços Livre-se das confusões Ande na luz do Senhor Porque nós nunca sabemos Quando os ventos Vão começar a soprar Para alguns de nós Pode começar hoje mesmo Ou amanhã de manhã Talvez semana que vem Mês que vem No ano que vem Mas uma coisa é certa As tormentas são inevitáveis Cedo ou tarde Elas vão aparecer Na nossa vida Será que estamos prontos Para enfrentá-las? Eu quero terminar Essa mensagem Com uma bênção Uma oração Que eu li Alguns anos atrás Chama-se A bênção irlandesa E ela diz assim Que Deus te conceda Para cada tempestade Um arco-íris Para cada lágrima Um sorriso Para cada problema Uma promessa Para cada aflição Uma bênção Para cada problema Da vida Que haja um amigo Fiel para compartilhar Para cada lugar Uma canção E para cada oração Uma resposta Vamos orar Pai querido Muito obrigado Pela tua palavra Que história maravilhosa Que narrativa esplendorosa Um prisioneiro Que se torna conselheiro Junto com outros prisioneiros Ele está a caminho De Roma Mas antes disso Ele terá que mostrar A grandeza A providência E a misericórdia De Deus Para com aquela tripulação Hoje aprendemos Aprendemos que Deus Prepara pessoas certas Nos lugares certos No momento certo Para estarem conosco Nas adversidades Aprendemos que Deus Usa a liderança Para nos avisar De que problemas Podem vir Mas acima de tudo Aprendemos que no meio De uma grande tormenta Deus vai requerer de nós Que limpemos o convés Tirando tudo Que deixa o barco pesado E que nos impede Manejar o barco Na tempestade Dá-nos a coragem De atravessar as tormentas Que são inevitáveis Olhando firmemente Para Jesus O autor E aperfeiçoador Sabendo que Ele está Conosco no barco E se Jesus está conosco É certo Que terminaremos A travessia Aplique essa palavra Ao nosso coração E dá-nos a graça Da Tua companhia No restante deste dia Nós oramos assim Agradecidos Por amor de Jesus Nosso Senhor E Salvador Amém Obrigado a todos Por estarem conosco Até aqui No próximo domingo Nós vamos continuar E vamos terminar A exposição De Atos 27 Espero que você esteja conosco Que Deus Nos abençoe a todos Nos abençoe a todos Tenha uma boa semana Música Amém